A campanha show de prêmios teve início no dia 1º de maio e vai até o mês de dezembro deste ano. Prepare-se, vem aí o show de prêmios da ACI Mococa! O comércio de Mococa se transforma na sinfonia do progresso, onde cada compra é uma nota que ecoa, impulsionando a cidade a vibrar e evoluir. São mais de 180 mil em 5 super prêmios, além de prêmios diários de 150 reais na roleta da sorte. A cada 200 reais em compras nas lojas participantes, você ganha uma chance de concorrer aos prêmios diários e aos sorteios dos super prêmios, que serão realizados ao longo do ano. E o primeiro sorteio acontecerá em comemoração ao mês das mães. Isso mesmo! No dia 3 de junho, teremos o sorteio de um prêmio de 17 mil reais. Aproveite para comprar o presente do Dia das Mães nas lojas participantes e concorra! ACI Mococa! Neste show, Mococa cresce e você ganha! Como você viu, os prêmios são bastante atrativos. E fazendo compras no comércio de Mococa, o consumidor automaticamente já estará participando. Esse ano, a associação juntamente com os empresários da cidade, nós estamos realizando a campanha show de prêmios. A campanha começa no dia 1º de maio, vai até o dia 31 de dezembro. Todos os dias tem prêmios de 150 reais e também temos 4 prêmios de 17 mil reais, que a sugestão de compra é uma moto zero quilômetro. No final do ano, encerrando a campanha, no dia 31 de dezembro, o sorteio de 80 mil reais, a sugestão de compra é um carro. Então, todos esses prêmios, eles são em formato de cartão, que o consumidor que concorrer e ganhar pode gastar em todas as lojas participantes. Então, nós temos 190 lojas participantes, quase 200 lojas participantes e quase 200 mil reais em prêmios aí para toda a população de Mococa a comprar no comércio de Mococa, prestigiar o comércio de Mococa. Serão 4 prêmios especiais também de 17 mil reais. Isso, 4 prêmios de 17 mil reais, que a sugestão de compra é uma moto zero quilômetro, né? Mas a pessoa pode gastar também nas quase 200 lojas participantes da campanha. Isso mesmo, Mauro. A pessoa cadastra, né, através do aplicativo da campanha, a compra, tá? O recibo da compra, a notinha, né? Ela já vai cadastrar ali na hora, online, ela mesmo. E a cada 200 reais, ela roda a roleta e concorre a todos esses prêmios. Começa em 150 reais todos os dias, até no dia 31 de dezembro. 4 prêmios de 17 mil reais e no final do ano, 1 prêmio de 80 mil reais. O show de prêmios da ACI conta com a parceria das empresas Honda Motocor, Taba, Concessionária Volkswagen e Tintas Maza. Eu acho muito legal que fortalece aqui as nossas empresas comerciais, aqui em Mococa principalmente. O nosso CEO tem uma frase muito legal que é, o elemento transformador do mundo é o ser humano. Então nós, como Maza, gostamos de ser esse agente transformador. Então nós acreditamos nas pessoas, acreditamos na nossa cidade. Hoje a Maza, em contribuição, aproximadamente é um milhão e meio de reais em projetos sociais, com dança, crianças, idosos. Então nós acreditamos muito na nossa cidade. Temos aí aproximadamente 700 famílias diretamente trabalhando na Maza. Então é isso, onde tem cultura tem Maza, onde tem inovação tem Maza, onde tem Mococa tem Maza. Com certeza, quero parabenizar a ACI aí. O pessoal está super engajado, trouxeram aí bastantes empresários de Mococa, estão de parabéns. Uma campanha bem legal, que vai fomentar ainda mais o comércio. Estão de parabéns, excelente campanha. E é isso, vamos embora, conta com a Maza aí sempre. O presidente da ACI, Júlio Bizaio, destacou a importância da campanha Show de Prêmios para o comércio de Mococa. Esse Show de Prêmios veio para fazer uma união entre os comerciantes, entre a comunidade e valorizar um ao outro. Por quê? Quando você faz uma campanha Show de Prêmios para o ano todo, você consegue fazer o comércio, fazer a população ser valorizado constantemente, o ano todo, adquirindo prêmios conforme as nossas grandes datas, que é a dia das mães, dia das crianças, final de ano e tudo mais. E com isso, gente, a gente consegue cativar a todo mundo a buscar a comprar dentro do comércio da cidade de Mococa. Não só a cidade de Mococa, quanto toda a região. O Show de Prêmios, a gente vai também atender a nossa região total. Isso que vai valorizar um pouco mais o nosso comércio na cidade de Mococa. Comentou ainda que além de premiar o consumidor com prêmios importantes em dinheiro, carro e motocicletas Honda, o objetivo principal é alavancar as vendas e fortalecer o comércio. Sem sombra de dúvida. O motivo principal é alavancar a venda no comércio, buscando também a nossa região, porque o comércio da cidade de Mococa é um comércio hoje de provedor, que é onde a gente vai conseguir captar também toda a nossa região para vir fazer. Qual é o diferencial de comprar em Mococa? É o quê? É a campanha Show de Prêmios. Você concorrer a motos, a carros e vale prêmios todos os dias. Então, todo dia a gente vai ter um ganhador. Olha que coisa interessante. Uma promoção que é onde nunca foi feita. Onde todo dia a gente vai ter um sorteado, que vai ter um prêmio. E fora isso, mais os grandes prêmios, que é a moto e o carro. Isso mesmo. O nosso comércio, graças a Deus, é um comércio hoje bastante diversificado, aonde você encontra quase tudo aqui dentro. Eu acho que a gente não precisa ir de Mococa para comprar nada. Nós estamos privilegiados em ter um comércio desse, que tem tudo que você queira, em termos de vestimento, de calçado, de alimentação, de móveis, utensílios. A gente tem tudo dentro de Mococa. Então, venha para Mococa, venha fazer parte desse show de prêmios, que é feito para vocês, população de Mococa e toda a região. O presidente disse ainda que está muito otimista com a campanha, e que a associação comercial tem um papel de fundamental importância na promoção de eventos que contribuem de forma positiva para o crescimento e desenvolvimento do nosso comércio. É isso aí. A associação é feita para isso. Qual é a função da associação comercial e industrial de Mococa? É buscar o quê? Fortalecer os nossos associados, é montar dinâmicas, montar estratégicas, para que o resultado apareça para toda a população da cidade de Mococa.